Em 8 de agosto de 1984, foi criado o 3º Batalhão de Suprimento a partir da fusão de 10 organizações militares, centralizando assim a atividade de suprimento das diversas classes em um mesmo local e possibilitando uma melhor organização tanto do efetivo como do material existente. Ficuado às margens do Rio dos Sinos, no município de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, o 3º Batalhão de Suprimento tem uma área total de cerca de 530 hectares e uma área construída de mais de 62 mil metros quadrados, dos quais aproximadamente metade corresponde a armazém de suprimento. O 3º Batalhão de Suprimento tem a missão institucional de receber, controlar, armazenar, distribuir e transportar suprimentos das diversas classes para as 114 organizações militares. A partir de 31 de janeiro de 2017, passou diretamente subordinado ao 3º Grupamento Logístico. Conta com um efetivo de até 750 militares, distribuídos em três companhias de suprimento e uma companhia de comando-serviço, o que o torna a maior organização militar logística da América Latina. O 3º Batalhão de Suprimento tem a missão de formar o soldado reservista de primeira categoria. E ainda, inutilizar e destruir armas, munições e explosivos apreendidos pelos órgãos de segurança pública no âmbito do Rio Grande do Sul. Além de sua missão principal, o 3º Batalhão de Suprimento presta diversos tipos de apoio, como a na Operação Acolhida de Apoio à Interiorização de Imigrantes Venezolanos, ao Programa Forças do Esporte, à Feira do Livro de Nova Santa Rita, dentre outras inúmeras atividades. A gente não vai fazer o filme!